Bem-vindos, nerdinhos e tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, estamos de volta com o New World pra falar da Lifestaff ou Cajado de Cura, que sem dúvidas é uma das armas mais fortes do jogo. Tenho na minha cabeça que isso vai ser nerfado, que isso vai ser mudado, pois hoje a função de curandeiro, ela é somente feita por essa arma, por esse Cajado de Cura, e é extremamente poderoso, eu vou mostrar pra vocês como isso é forte, tanto no PVP quanto no PVE, beleza? Passando aqui pelas primeiras três habilidades, as habilidades da árvore de cura, de curandeiro, beleza? Nós temos o Abraço Divino, nós temos o Solo Sagrado e nós temos também o Splash of Light, a pancada, Splash, Splash é quando espalha, o espalhamento, Splash é quando você pula na água e faz Splash, né? Como é que fala? Não sei como é que fala em português. Então o espalhamento da luz aqui e são habilidades de cura, tudo que tem nessa árvore é relativo à cura, relativo à recuperação de vida. Bom, o Divine Embrace você pode inclusive usar em si mesmo, utilizando a tecla Ctrl, vou aqui ó, me dá uma pancadaria aqui, me dá aqui o morto-vivo aqui ó, tô tomando um daninho, eu aperto o Ctrl e o Q, eu me curo por 150% o dano da arma, beleza? É uma cura bem forte, é a cura mais forte que nós temos no momento em todas as árvores. Sacred Ground, você faz aqui uma área que te fornece 20% por segundo de regeneração baseado no dano da sua arma, no dano do seu cajado, beleza? E o Splash of Light, ele é uma cura em área, né? Você tem um castzinho e aí você cura todos os alvos dentro de um raio de 100 metros. Isso pro PVP em área é bem absurdo. Todos os alvos em 100 metros, beleza? Então é cura, cura por área e cura no chão, né? Cura no chão, área pequena, cura em área gigantesca e cura depois de um castzinho. Você pode targetar, inclusive tem um alvo, um smart cast pra essa habilidade que é bem gostosinho e você pode fazer o target em si mesmo. A árvore seguinte é a árvore de protetor, que é uma árvore focada em buffs. Tem um pouquinho de cura também, mas é focada em buffs, em redução de dano, em regeneração. Em vez de ser uma cura por pancada assim, você vai aplicando buffs de regeneração e aquela regeneração vai ticando aos pouquinhos. É um hot, né? É um heal over time. Pra começar, nós temos aqui na árvore de protetor o Orb of Protection, a esfera de proteção. Nós temos também o Beacon e nós temos o Light's Embrace. O Orb of Protection é um golpe, é uma pancada, tá? Você acerta o oponente e dá 146% de dano. E a área que acerta ali na frente, ela provê uma forte redução de dano, né? O que a gente chama de Fortify no jogo de 15% por 20 segundos. É isso aqui, ó, pum, tá aqui pra vocês, ó, 20 segundos de Fortify reduzindo o dano que eu levo em 15%. Isso acerta em área e todos os seus aliados, né? Por onde essa bolinha estiver passando e por onde essa bolinha explodir, vai dar Fortify em todo o mundo. É muito interessante. O Beacon, que é a minha segunda habilidade, ela dá também 146% de dano. Vou acertar, vou atirar no peru aqui, ó, causei dano ao peru. E em volta daquela área, você vê que ficou também uma área de cura. Isso aqui gruda no primeiro alvo aliado pelo qual ele passar. Então se você tá no PVP e você atira o Beacon num aliado seu, esse Beacon gruda no seu aliado. O seu aliado vai se movendo e essa aura de cura fica em volta dele, regenerando o life e causando cura também. E vocês veem que na árvore de protetor, todas as habilidades que você casta, né? Seja o Orb of Light, seja o Beacon, causam dano também. Então você colabora com o seu time no PVP ou no PVE com dano, além dos buffs e cura. E nós temos o Lights Embrace, que é a cura, né? A cura é uma cura que tem alvo, tá? Se você passar esse mousezinho aqui, o cursor, perto de um aliado seu, esse cursor fica meio que travado, então é difícil você errar o alvo dessa cura, né? É um Smart Target e você pode castar em você mesmo, tá? É 100% do dano da arma em cura e mais 30% para cada buff que você tiver ativado. Então vamos dizer aqui que eu coloquei Fortify em mim, eu coloquei aqui o Healing Pulse, temos regeneração, temos outros buffs e depois eu casto o Lights Embrace, né? Ele me cura por 100%, mais 30%, mais 30% porque eu tinha 3 buffs. Se eu tiver com um aliado que esteja com o Berserk ligado, esteja com, sei lá, Haste, né? Que é o Velocidade de Movimento, para cada buff 30% a mais. Maravilhoso. Bom, então vamos lá. Do jeito que a gente faz normalmente, a gente pega as skills ativas, fala primeiro das passivas delas, depois a gente pega as passivas separadas, tá? Na árvore de cura, nós temos aqui o Divine Embrace, já expliquei para vocês a habilidade. Lembrando que o cooldown dessa habilidade é 6 segundos, você pode ficar spamando o rio o tempo inteiro. Mais um motivo pela staff de cura ser tão forte como é. 6 segundos de tempo de recarga. Aqui o Lights Embrace, 4 segundos de tempo de recarga. Cara, enquanto você tiver mana, você está spamando o rio. É muito, muito forte. A primeira passiva do Divine Embrace é, o Divine Embrace custa 20 de mana. O custo padrão é de 25, você reduz em 5 de mana o custo, tá bom? A segunda passiva é, se o seu alvo estiver, isso aqui é muito legal, é muito legal. Se o seu alvo estiver com menos de 50% de vida, ele cura adicionalmente um outro aliado dentro de 8 metros com a mesma quantidade de cura. E olha só, se o segundo alvo também estiver abaixo de 50 de vida, cura um terceiro alvo dentro de 8 metros. É o famoso Chain Hill, né? É a cura em cadeia. Você cura um alvo, tá? Muito baixo. Ele cura ainda um segundo alvo. Se esse segundo alvo estiver abaixo de vida também, ele cura um terceiro alvo. Seu rio vai pipocando, ele vai triangulando dentro da sua party. É excelente pra fazer dungeon, é excelente pra fazer PVP. Não tem nem que comentar essas habilidades aqui. Solo Sagrado, que é aquela areazinha que você cria por 15 segundos. Dentro do Solo Sagrado, por passiva, você regenera mais estamina e mana 100% mais rápido pra todo mundo que estiver ali. E a segunda passiva é o Abençoado. Enquanto seus aliados estiverem dentro do Solo Sagrado, eles são curados por 50% a mais em todas as curas. A cura do Solo Sagrado, a cura do Divine Embrace, a cura do Splash of Light, a cura de outras pessoas. Tudo entra 50% a mais. Isso aqui pra invasão de castelo, pra guerra, é maravilhoso. Isso aqui é necessário. Então sempre tenha na party alguém com Blast, beleza? O Splash of Light, que é que cura todo mundo em 100 metros, sem restrição, né? Por 50% de Weapon Damage. Tem como passivas aqui. Que toda vez que você cura um alvo com 50% ou menos de vida, você ganha 3% do seu mana máximo. Você pode encher o seu mana com o Splash of Light. Dependendo de quantos aliados você tiver, se todo mundo tiver pocado na vida, você cura, seu mana volta, tipo, inteiro. 3% do mana máximo. É muita coisa. E o Purify, o Splash of Light, também remove um debuff muito forte. O cara tá sangrando, tá envenenado, tá pegando fogo, tá lento, tá imobilizado, tá stunado. Você remove um debuff em área, 100 metros de alcance. Todos os alvos têm um debuff retirado, tá? A gente vai ali pro Orb of Protection, que é na árvore de protetor. A primeira passiva é, se o Orb of Protection acerta um aliado, eles ganham recovery por 10 segundos. Ou seja, além do dano do buff de Fortify e da leve cura que o Orb of Protection fornece, que é uma curinha de 10% de Weapon Damage, você deixa no seu alvo o recovery. O recovery é um buff que dura 10 segundos e restaura por segundo 7,5% do dano da sua arma, beleza? Se você cura com sucesso um aliado com o Orb of Protection, você também recebe, tá bom? Esses 10% de curinha aqui, você também recebe os dois buffs. O Fortify, por 20 segundos, e o Glorioso Regenerate, né? O Glorioso Recovery, que chama, por 10 segundos. Você recebe os dois buffs. E quando o projétil acerta, o efeito é estendido para todos os aliados dentro de 3 metros. Eu já mostrei para vocês quando a bolinha passa, né? E ela acerta, tanto o aliado quanto o inimigo, aparecem aquelas explosõezinhas em volta do alvo. E aquele ali é a área de efeito, né? A área que faz os buffs se espalharem. Nós temos aqui o Beacon, né? Que é mais um golpe, com 146% o dano da arma. Vale lembrar que a árvore de protetor bate junto. Ela bufa, mas ela bate junto. Cada golpe é uma pancada, né? Ela gruda no alvo, cura o alvo por 20% o weapon damage de 10 segundos. As suas passivas são... O Beacon agora tem uma área de efeito 50% maior, né? Então a área de efeito é expandida. Você consegue curar mais gente, né? Quando o Beacon grudar ou no chão ou em algum aliado seu, essa área é maior, afeta mais gente, cura melhor. O Beacon dura 5 segundos a mais. Então a duração base é de 10 segundos. Vai pra 15 segundos, né? Vale lembrar que o cooldown aqui é 35. Ou seja, você fica 15 segundos com o Beacon e 20 segundos sem Beacon. Não é nada demais, considerando principalmente que o Lighting Breast tem 4 segundos de cooldown apenas. E nós temos aqui o Speed of Light. Isso aqui é muito legal pra PVP. É muito legal pra PVP. Uma das coisas que mais pega no PVP é que às vezes você tem dificuldade de colar no seu alvo. O alvo tem uma armadura leve, tem uma rapieira, tem mobilidade, ele corre, ele usa poção, ele fica te kiteando. Quando você tem um parceiro no PVP, não dá pra aplicar o Beacon em si mesmo. Seria extremamente roubado. Seria maravilhoso. Todo mundo ia usar isso aqui. Ninguém ia deixar de usar isso aqui. Seria realmente muito forte. Você pode aplicar num parceiro 20% de haste por 3 segundos. Então você deixa ele mais rápido, além de ter uma área de cura em volta, além de durar mais tempo. Essas são as passivas do Beacon. O Lighting Breast, o Abraço da Luz, ela tem como passiva que quando você cura um alvo ele recebe 25 de estamina a mais. E tem também como passiva quando você cura com o Lighting Breast, você ganha 1% de Max Mana pra cada buff que tiver no seu alvo. Lembrando que essa árvore aplica buff pra caramba. Aqui você consegue aplicar 2 buffs e aqui você consegue aplicar mais 2 buffs, levando em consideração o Speed of Light. Então dá pra você recuperar aí até 4% do seu Max Mana tirando os buffs do próprio aliado. Se o cara liga um Berserk, liga um Haste, liga qualquer coisa, você ganha mais porcentagem do seu Max Mana. Beleza? Agora a gente fala das skills que estão soltas, as passivas que estão soltas pra vocês selecionarem que não tem a ver diretamente com a habilidade. Beleza? O Lifestaff, o ataque leve e o ataque pesado da Lifestaff não gastam mais mana. Isso aqui é maravilhoso pra você ficar atacando infinitamente sem se preocupar com gasto de mana. Você só vai usar mana pra curar. Beleza? O Mending Touch, toda vez que você usa um ataque pesado, ele passa pelo seu aliado, ele remove um debuff muito forte. Os ataques leves com o Blissful Touch, eles causam também uma curinha em volta daquela área de 20% weapon damage. além de acertar o seu álbum, você tá atacando, ataque leve, você tá atacando um zumbi, sei lá, esse zumbi tá tomando dano, em volta do zumbi fica uma explosãozinha de cura e essa explosãozinha vai causando 20% do weapon damage como cura pros seus aliados em volta. Maravilhoso. Nós temos o Desperate Speed, quando um aliado tem menos de 50% de vida, os cooldowns são reduzidos em 10% quando você cura, tá? E isso tem um cooldownzinho de 5%. Você cura um aliado, tá com menos de 50% de vida, seus cooldowns são reduzidos, habilidade muito forte. Nós temos o Revitalizar, que é quando os seus ataques leves acertam, você reduz todos os seus cooldowns em 5%. Isso aqui não tem cooldown, tá bom? Isso aqui tem cooldown de 5 segundos, é menos 10% quando você cura um brotherzinho com menos de 50% de vida. Esse aqui é toda vez que você acerta com um ataque leve, você tem menos 5% de cooldowns. Por isso e por outras, né? O ataque leve nessa árvore aqui e nessas situações, eles são mais interessantes. É por isso que eu não coloco os pontos nas árvores e nas habilidades que exigem ataque pesado. Você pode ver que eu peguei outras habilidades lá. Isso aí a gente vai vendo porque exatamente as sinergias elas operam mais a favor dos ataques leves, beleza? O Arcane Justice aqui. Sempre que você toma pancada em batalha, tem um cooldown de 2 minutos, mas a primeira pancada que você toma em batalha ela dá um trigger, ela dá um gatilho numa aura de cura pra você e pros seus colegas que estão próximos em até 4 metros de distância de 10% weapon damage por 6 segundos. Então é automaticamente uma curinha passiva que dá em área quando você é acertado uma vez a cada 2 minutos. Interessantinho. Não tão forte, mas interessante. A proteção sagrada enquanto você está segurando o Life Staff você aumenta a vida base de todos os aliados no seu grupo em 10%, inclusive a sua. Beleza? Nós temos aqui o Intensify que são os ataques pesados que te dão um aumento na sua cura de 10% por 10 segundos e acumula 3 vezes. E a Ultimate quando você cura um aliado se o Life dele estiver abaixo de 50%, você cura por 30% a mais, tá bom? não tá falando aqui se é com ataque básico ou com habilidade. Então quer dizer que você tá curando aliado com menos de 50% de vida, por exemplo, com o Divine Embrace que faz aquela corrente, né? Que faz o Chain Heal que faz a cura encadeada você tá sempre curando por 30% a mais. Então essa árvore de cura aqui eu tirei apenas os talentos que tinham a ver com ataque pesado e eu coloquei do outro lado. Primeiro, Band of Light. Depois de um Dodge Roll, tá? É uma rolada de desvio, ou seja, você precisa estar com armadura leve, com peso leve. As suas curas são 20% mais efetivas por 5 segundos. Eu prefiro esses 20% mais efetivos do que os ataques pesados dando 10% mais de eficiência e estacando, né? Isso aqui uma vez a cada vez que você desvia que você usa Roll. E aqui o Defensive Light. Sempre que você bloqueia um golpe corpo a corpo você ganha 5% Max Mana. Brother, incrível, incrível. Você não precisa se preocupar com Mana quando você tem isso aqui. Então eu troco esses dois talentos quando eu tô na árvore de cura pra esses dois talentos aqui que pra mim fazem muito mais sentido. Vale lembrar a sinergia absurda que a Staff de cura tem com Espada e Escudo que são as propriedades de tanque sobretudo nessa árvore aqui. Por quê? A cura você põe a cura no chão mas essas curas ativas elas só funcionam quando você tiver com a Staff na mão. Essa passiva só funciona quando você tiver com a Staff na mão coisas do tipo. Beleza? Não deixa de ser interessante por exemplo você ter um Sacred Ground você ter uma área de cura no seu pé e você puxar Espada e Escudo aumenta a sua armadura você pode stunar você pode bloquear com menos penalidade de estâmina é a sua build de tanque e aliada a uma arma tão forte quanto a Staff de cura você fica praticamente invencível. Levando em consideração que nós temos também uma build de protetor lembrando que quando você se buffa quando você aplica em si mesmo efeitos daquela arma e você troca de arma você perde aqueles efeitos. Então vamos falar que você está de machadinha você liga o Berserk é uma habilidade da machadinha e você troca para a Espada e Escudo você perde o Berserk o Berserk some. Agora se você se buffa se você coloca em si mesmo Fortify se você coloca em si mesmo Revitalização se você coloca em si mesmo Haste e troca de arma ela continua. Então os buffs tanto o buff aqui a cura em área que você coloca no chão e os buffs que você coloca de regeneração de Fortify de Haste tudo isso continua e aí você muda para Espada e Escudo e você tem um combo fortíssimo para PVP e para PVE. No PVP com Staff de Cura e Build de Tanque você consegue facilmente tancar e curar o dano de 3 oponentes do mesmo nível. Os caras podem estar até os dentes com dano full dano os caras vêm para cima de você você põe suas curas e você usa sua Espada e Escudo para bloquear os ataques você fica tancando por tempo indeterminado esses 3 caras então é muito forte um combo de cura com Espada e Escudo basta você decidir quais talentos você vai colocar lembrando que a propriedade o atributo que fala com a cura no jogo é o foco beleza? ele aumenta a sua regeneração de mana ele aumenta o seu healing output a duração dos buffs etc então nós vamos para o protector aqui as passivas essas duas eu já falei essa terceira é o protector touch quando você acerta com ataque leve e ataque pesado você dá 15% de fortify por 3 segundos eu pensei que isso acertasse os aliados também seria extremamente roubado mas não é um fortify só para você enquanto você estiver atacando com ataque leve ataque pesado você está gerando 15% de fortify por 3 segundos e ele acumula tem mais tem aqui 15% de fortify do orb of protection tem mais 15% de fortify ou seja está vendo a sinergia com o tanque você se cura você se buffa você absorve dano você bloqueia enquanto bloqueia você recupera a mana é staff de cura com também espada e escudo nós temos aqui o protector strength que é se você tem buffs as suas curas curam por 10% a mais que tem uma sinergia direta com lights embrace para cada buff essa habilidade cura 30% a mais essa aqui para cada buff todas as habilidades de cura são 10% potencializadas todas as habilidades não todas as curas ou seja você inclusive pode usar aqui as habilidades de ataque leve e tal para que isso aqui cure inclusive eu não coloquei esse site aqui ele tem um probleminha porque quando eu tiro essa habilidade você vai ver que ele vai resetar tudo aqui está vendo ele apaga essa árvore então eu apaguei aqui para mostrar para vocês mas basicamente a minha árvore seria isso aqui então essas duas habilidades aqui são muito fortes mais fortes do que essas duas aqui eu vou explicar por que então do mesmo jeito que você usa a árvore de curandeiro com duas passivas na árvore de protetor você usa a árvore de protetor com duas passivas na árvore de curandeiro isso depende muito do seu gosto também tá bom mas para mim é bastante eficiente quando você é acertado e está abaixo de 50% de vida você ganha 10% de raste por 5 segundos acho que esse era o talento que eu ia retirar na verdade um dos talentos que você pode retirar para colocar aqui do outro lado não é tão interessante 10% de raste é pouco 5 segundos também não é a duração maior do mundo isso aqui acaba sendo interessante que é o Spirit United aumenta a regeneração de mana sua e do seu grupo por 3% então para todo mundo que estiver no seu grupo que usa irmana você vai ter essa aura de regeneração em 3% é bom para quando você for fazer pvp ou invasão de castelo você coloca ali os usuários de firestaff de manopla de gelo etc tudo no seu grupo para que a regeneração de mana hipoque e aqui essa sinergia maravilhosa com a árvore inteira os buffs que você provê duram 20% a mais todos os buffs todos os buffs beacon fortify recovery haste e etc 20% a mais excelente e aqui o magnify quando você cura com o lights and brace que é essa habilidade aqui você estende os buffs de life staff em 2 segundos tá então você tem o fortify aqui com 20 segundos de duração você tem o recovery com 10 segundos de duração você tem o beacon com 15 segundos de duração você tem o haste que dura 3 segundos se você cura você vai curando com o lights and brace você aumenta a cada cura 2 segundos dos buffs daquele alvo de life staff buffs não precisa ser os buffs que você aplicou se tiver um parceiro curando e aplicando buffs naquele alvo você com o magnify você estende a duração daqueles buffs recuperação absorção de dano isso aqui é maravilhoso as duas árvores são muito fortes eu espero que vocês tenham gostado se vocês usam life staff coloque aí nos comentários deixe o seu like compartilhe e se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro às 9 da manhã conteúdo exclusivo no instagram no tiktok um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente e se inscreva no canal